É hora dele aqui no programa e eu sou obrigada a dizer pra elas que essas duas aqui, ó, são minhas. É, mas ainda tem pra vender lá também outras cores. Mas claro, ainda tem pra vender. Não, essas aqui são do Pedro, eu tenho iguais, por isso que eu tô dizendo que são minhas, não é, Pedro? Mas eu tô pra te dizer assim, ó, não vi bolsa mais prática, mais gostosa de usar do que essa aqui. Eu até me surpreendi quando tu gostou delas bastante, assim, que a gente sempre fez umas peças mais, com algum design um pouco mais arrojado pra ti, quando a gente pega uma dessas mais minimalista, mais sequinha, assim, eu até achei muito legal. Ele disse assim, aquela? Será que tu vai gostar? Gente, eu tô usando essas aqui como eu usei e ainda uso a minha laranja. É verdade. Que eu até vou ter que mandar pintar a laranja porque ela já tá desbotada. Marca a laranja lá, faz tempo. Não teve bolsa que eu usei mais, porque aquela laranja, quando todo mundo dizia assim, ai, mas laranja, será que vai ir lá? Mas essa bolsa, na verdade, ela é parecida com aquela, só que aquela é mais gordinha. Ela lembra muito aquela, que ela é um pouco maior. E essa aqui eu achei ela até mais gostosa de usar, sabe? Esse bolsinho de fora dela, aqui da frente, também é bem legal. Ela é bárbara, gente, olha aqui, ó. Ela tem um espaço interno maravilhoso. Ela é também uma bolsa perfeita pra dar de presente, porque não tem quem use esse modelo. Não tem eu, mas se tu não quer dar uma nude, uma preta, sei lá, uma cor assim, não tem como a pessoa não gostar. Não tem como não gostar, né? E ela entra em qualquer idade, em qualquer estilo, porque ela é uma peça assim, ó, linda de morrer, mas ela é neutra, né? Ela é muito boa. Muito boa, né? Acho que vocês vão gostar bastante, assim. Deem uma olhada, acho que no Instagram também, eu tenho uma na loja disponível, uma que é um azul bebê. Que linda. Mas ela é um azul bebê acinzentado e não é todo uniforme, ele tem as manchas da cobra. Ela quase lembra uma hortência, né? Ela lembra muito aquela cor da minha hortência. É, ela vai pra aquela família. Pedro, esse modelo aqui já é um modelo fixo, eu acho, nas outras coleções. Ah, faz tempo já que eu faço, sim. Porque é uma bolsa que vende sempre. É, ela é a mais clássica dela. Foi, na real, acho que a primeira bolsa tiracola, assim, que eu fiz. Esse modelo, ele é, há alguns anos, ele foi bastante, ele, acho que em 2016, se não me engano, foi, no mundo inteiro tava se usando. Teve uma dessas marcas grandonas aí, que fez um modelo dessa família e eu acabei indo no mesmo caminho. Eu nunca tinha, eu te conheço há tantos anos, nunca tinha usado essa. E agora eu tô apaixonada. A Júlia me viu com a minha hoje, vermelha, e também disse, mãe, eu vou pedir depois uma dessas pro Pedro, porque realmente, ela é super usável. E a gente quis mostrar elas hoje, pra mostrar pra vocês que, porque às vezes o Pedro traz peças muito diferentes, e às vezes tem pessoas que não se encaixam, né? Ou não conseguem carregar. A minha loja, inacreditavelmente, ela tá com mais peças neutras. O Instagram, quem entra, vê sempre cor, 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 mas são muito... É o show, né? Eu posto, é o show, eu posto muita encomenda e tudo do gênero, mas a minha loja tá com muita peça neutra. Tu tem muita peça neutra. Muita. A maioria das peças neutras, eu tô com poucas, acho que eu... Que agora, não sei, acho que eu tô com umas duas ou teria só de cores mais... Vibrantes, assim. Ó, gente, só pra vocês verem a proporção do tamanho. Hoje eu tô com igual a essa, com essa roupa. Mas, tranquilamente, se eu quisesse tá mais discretinha, eu poderia usar essa, né? É, lembrando, tô no teu casaco, eu acho, né? As duas, é, as duas entram, né? Então, realmente, é uma bolsa, assim, ó, que tu usa ela dia e noite. É, ela é bem gostosa. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É, então, assim, ó, conheçam o trabalho do Pedro. A maioria das pessoas já conhece, mas entrem no Insta, vão na loja, porque vocês vão ficar apaixonados. Porque uma peça dessas é uma peça atemporal. Eu digo que as peças do Pedro são investimentos que a gente faz. É, é verdade. Porque são peças que tu usa sempre. Obrigada por hoje, Pedrinho. Obrigada. Semana que vem tem mais, né? Olhem, fiquem de olho no Instagram, gente.